Um crente alegre, um crente que tem motivos de sobra suficientes para se alegrar. A nossa alegria, irmãos e irmãs, ela não depende dos fatores externos. Ela não depende das coisas que estão fora. A minha alegria e a sua alegria depende do que está dentro de nós. Você quer motivo para se alegrar? Deus mudou de endereço. Deus mora dentro de você. Você quer motivo para se alegrar? Ainda que os nossos corpos desçam a sepultura, nós podemos falar como Jó. Sei que o meu Redentor vive e pelejará por mim. E eu o verei face a face como ele é. Quer motivo para se alegrar? Ele foi preparar um lugar. E ele disse que nesse lugar não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais dor. E ele vai levar você que tem o Espírito dele morando em você. Você que está alegre no meio de toda essa bagunça, desse mundo caótico, pecaminoso, triste, enfadonho. Ele vai levar você para esse lugar. Você percebeu que a alegria nossa não está pelas coisas que estão fora, mas é pelo que está dentro. Deus mora em mim. Poxa, Deus mora em mim, Deus mora em você. Deus mora em mim. Deus mora em mim. Deus mora em mim. Deus mora em mim. Obrigado.